sobre mitos e práticas sociais na Grécia Antiga e a arte inspirada nos gregos. O conhecimento científico desenvolvido por estudiosos gregos da Idade Antiga influenciou por muitos séculos as sociedades europeias. Uma demonstração disso é o fato de artistas europeus de diferentes épocas terem criado obras em homenagens a sábios da Grécia, mesmo tendo vivido muito tempo depois deles. E aí, claro, a filosofia grega, a arte grega, acabou se desenvolvendo, acabou se perpetuando de tal forma que o trabalho, o conhecimento adquirido através deles, através dos gregos, acabou ficando durante muito e muito tempo. Muita gente, ainda depois deles, continuaram estudando a parte da filosofia, continuaram estudando a parte da arte. Inclusive, ainda hoje, não é à toa que a gente está lendo, que a gente está falando sobre a filosofia grega, a arte grega, ainda hoje a gente faz um trabalho ligado à Idade Antiga, aos gregos antigos, justamente pela importância que eles tiveram, tanto nessa parte da arte, quanto a arte e cultura, interligados, quanto na parte da filosofia, que vai ter uma ligação muito forte também com as questões políticas, sociais, e a própria concepção de democracia que temos hoje é oriunda do pensamento grego na Idade Antiga. O processo que se deu para a formação da sociedade grega vai ter esse viés, essa lógica, essa discussão a respeito do que é democracia. A democracia, que é o governo do povo, demo significa povo, cracia é governo, governado por, governado pelo povo. Eu tinha uma caneta aqui em algum lugar, até. Enfim. Então, muitos artistas europeus, mesmo muitos anos depois, eles continuaram trabalhando dentro de sua arte aquilo que foi aprendido com os gregos. Então, essa é uma das coisas que trazem uma grande importância para a arte grega. Em a Escola de Atenas, do artista renascentista Rafael Sanzio, por exemplo, estão representados alguns dos principais filósofos e cientistas gregos na Antiguidade, como Platão e Aristóteles, na cena central da obra. Aí a gente tem essa obra de 1511, chamada Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que é uma fresco. E aí a gente pode até falar assim, pô, que parada engraçada, entre aspas, né? Dizendo assim, lá no ano 1500, lá na Idade Antiga, Idade Média, a galera já tinha uma valorização a respeito da filosofia e da ciência. Aí, de repente, a gente chega agora em 2020 e tem um monte de bokol, um monte de mongoloide que não quer dar atenção à ciência. Gente, amado, querido, tá louca? Queridozinha. Então, inclusive, esse Rafael Sanzio, ele é uma das tartarugas ninja. Não, peraí. Não é bem ele, é uma tartaruga ninja. Mas, vocês lembram que as tartarugas ninja, eles são em quatro, né? Que é Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Esses nomes das tartarugas ninja são homenagens a pintores, artistas dessa época da Idade Antiga, da Idade Antiga, da Idade Média. Então, Michelangelo, o famosíssimo Michelangelo, Leonardo, é o Leonardo da Vinci, o Rafael, é esse Rafael Sanzio e Donatello, também, é um artista italiano chamado Donatello. Donatello. Então, esses quatro foram em homenagem a artistas desse período, principalmente, durante o período do Renascimento. E aí, aqui, a gente tem o seguinte, a obra, encomendada pelo Papa Júlio II, representa o encontro imaginário de importantes pensadores e cientistas da Grécia Antiga, que valorizavam o conhecimento científico e racional. Olha que interessante, a valorização do conhecimento científico e racional. Racional é a ideia de razão. Então, não é a gente tentar encontrar, o Renascimento, ele bate muito nessa tecla, de não se tentar buscar a explicação simplesmente por questões mitológicas, por questões espirituais. Ah, porque foi Deus que quis assim. Não, gente, peraí, vamos buscar uma explicação através da ciência, através da razão, da racionalidade, da lógica, através de estudos empíricos. Estudo empírico que é aquele estudo que tem a experiência, a vivência daquilo, né? É você dar a cara tapa mesmo para ter aquele estudo, para ter aquele conhecimento através de experiências pessoais mesmo. Então, havia essa valorização, a tentativa, pelo menos, de valorização do que a ciência e a razão poderiam trazer para a gente. As explicações que se buscava durante o período renascentista, baseado muito, lembrando que Renascimento, ele vai ser principalmente na Itália, a partir da tentativa de uma retomada daquela filosofia grega na Idade Antiga, porque o Renascimento já vai ser na Idade Média, 1500, a Idade Antiga vai ser no período anterior, vai ser antes de Cristo, inclusive. Então, o Renascimento vai tentar buscar retomar essa visão filosófica, essa visão cientificista, racional, e principalmente em relação à própria beleza que a arte grega buscava. O Renascimento não vai ser somente a questão cultural, artística, mas também muito da filosófica, filosófica, mas também muito das questões filosóficas. ao centro estão os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Platão acreditava que além do mundo material, havia um mundo de ideias. Por isso, Rafael representou apontando para o céu e segurando o livro Timeo. Aristóteles, por sua vez, segura sua obra ética em uma das mãos, enquanto a outra aponta para o chão, simbolizando sua crença de que o conhecimento só pode ser alcançado por meio da observação empírica do mundo material. Como expliquei, a observação empírica do mundo material é a observação daquilo que está acontecendo ao nosso redor. O estudo é baseado naquilo, naquela sequência de acontecimentos. Você pode olhar, analisar, estudar aquilo que está ali na sua vista. Enquanto que o Platão falava, além desse mundo material, que era defendido pelo próprio Aristóteles, ele falava sobre esse mundo das ideias. O mundo das ideias não é simplesmente um mundo espiritual, mas sim através de um conhecimento daquilo que são análises mais sociológicas, análises sobre comportamento. O mundo das ideias é um mundo comportamental. Já a morte de Sócrates, de Jacques-Louis Deville, representa a dignidade e a tranquilidade do filósofo Sócrates em seu leito de morte. O bicho mesmo no leito de morte está lá brigando, com o dedo levantado, seu vagabundo comunista. A obra representa o filósofo grego Sócrates ao centro na prisão em companhia de seus discípulos momentos antes de sua morte. O filósofo passou suas últimas horas de vida debatendo sobre a imortalidade da alma. O braço levantado e o dedo indicador apontando para o alto simbolizam sua crença em uma existência mais elevada que a vida terrena. Em cima a gente falou de Platão e Aristóteles, Sócrates já tinha uma ideia mais das questões espiritualistas, mas acreditando sempre também na existência da razão, na necessidade da busca do conhecimento através dos estudos empíricos, através da ciência. Isso nunca foi deixado de lado pelos filósofos gregos. O que mais? Pronto. O teatro, página 114, o teatro também foi uma das criações dos antigos gregos. A origem do teatro é grega. Aquelas máscaras sorrindo, triste e tal, elas têm origem grega, inclusive. Ele era muito apreciado, principalmente na cidade de Atenas. Em teatros ao ar livre, ensinavam-se histórias trágicas ou cômicas e não havia cenários ou efeitos especiais. Claro, imagina só, você está lá no século 4, 5 a.C., você não vai ter efeitos visuais, sonoros, de repente, sei lá, alguém aparecendo, desaparecendo lá, 3D, tudo bonitinho assim e tal. Não rola, né? Efeito especial, Steven Spielberg lá, representando Star Trek, Star Wars, não é Spielberg, não é George Lucas. Mas, enfim, somente homens atuavam na Grécia Antiga e eles usavam máscaras para expressar as características e sentimentos dos personagens. Isso é bem interessante. As mulheres, elas não poderiam atuar, elas não poderiam, pelo menos nesse primeiro momento do processo de início do teatro na Grécia Antiga, apenas os homens podiam atuar. e quando era necessário representar mulheres, os próprios homens é quem se vestiam de mulheres, colocavam máscaras que também representavam as mulheres. e aí essas máscaras, elas vão expressar as características e os sentimentos dos personagens. Mas aí você pergunta, ah, mas o próprio rosto não poderia ter esse tipo de representação? Poderia. Só que o teatro grego, ele era, o teatro, o anfiteatro, ele era enorme, né? Então, para que todas as pessoas pudessem enxergar qual era o rosto, ter uma ideia sobre qual era o sentimento que estava sendo representado ali, a máscara trazia essa ideia. Aquilo não ia mudar. A mesma forma que ele olhasse para o lado esquerdo, ele iria olhar para o lado direito. As pessoas iam conseguir compreender muito mais fácil sobre qual tipo de expressão, qual tipo de expressividade estava sendo representada ali através dessa máscara que se utilizava do início ao fim daquela cena, pelo menos. O público grego apreciava espécies teatrais de autores como Esquilo, Sófocles, só nome estranho, Esquilo, Sófocles, Eurípedes e Aristófanes, que continuam até hoje sendo ensinadas no mundo inteiro. Entre os povos do Ocidente, os gregos foram os primeiros a registrar para o escrito a própria história. Não é atoa que os gregos são considerados como os inventores da escrita. Na verdade, as bases da escrita surgiram com outros povos, como por exemplo os povos fenícios, os persas também. Só que eles foram construindo essa ideia do alfabeto, mas foram os gregos que pegaram uma ideia aqui e outra ideia ali e juntaram tudo e construíram finalmente um alfabeto, que foi o alfabeto grego, que deu origem a outros alfabetos, inclusive o romano, que é o que a gente utiliza até hoje. Fizeram descrições de batalhas, de cenas cotidianas, de decisões tomadas nas assembleias populares, etc. A palavra história é de origem grega e significa investigação, informação. As obras literárias, filosóficas e científicas dos antigos gregos divulgaram o idioma por várias partes do mundo antigo. Influenciaram outras línguas e culturas através dos tempos e chegaram até nossos dias. A língua portuguesa, por exemplo, tem inúmeras palavras de origem grega. Democracia, biografia, geometria, paleontologia, arqueologia, politeísmo, monoteísmo, teocracia, geografia, biologia, etc. É isso. Essa parte é isso. E eu vou fazer só a correção da página 115. Que aí a gente tem o seguinte, as respostas são baseadas no que tem no próprio livro didático do professor, então eu vou tentar responder sem precisar me estender muito. Então, assim, você conhece alguma lenda grega? Primeira questão lá da página 115, você conhece alguma lenda grega? Pesquisa o assunto, escolha uma lenda, reúne imagens, informações. Você também pode representar a lenda escolhida com desenho. Qual as imagens do caderno? Comparte as informações como é. Aí vai acabar sendo uma resposta mais pessoal, acredito que vocês não tenham feito até mesmo porque não dá pra simplesmente chegar e mostrar isso pra ninguém, nem pro professor, nem pros próprios colegas. Enfim, aí a gente começa na página 2, ou na questão 2. Em sua opinião, por que o teatro grego permanece como um legado cultural que atravessou o tempo e as fronteiras geográficas? E aí é só, tipo, também uma resposta pessoal, mas aí um direcionamento, é importante que vocês pesquisem a influência do teatro grego nas artes cênicas. A própria formação do que é o teatro em relação ao palco, a construção do palco, do anfiteatro, que é aquela parte que tem o anfiteatro, é onde vai ter lá o palco, vai ter a construção daquelas escadinhas que são, que é arquibancada, a acústica que o palco precisa ter também para que as vozes, para que os sons, eles possam chegar a todos de forma igual do pessoal que está na arquibancada. E aí é só fazer uma pesquisinha básica que vocês conseguem achar desipulados. Terceira questão. O teatro foi uma produção cultural muito apreciada pelos antigos gregos, sobretudo entre os atenienses. Como eram feitas as ensinações das histórias no teatro grego? No antigo teatro grego não havia cenários. Os atores eram todos homens e usavam máscaras para expressar as características e os sentimentos dos personagens. Então, não tinha cenário, não tinha uma mesinha de um lado, uma cadeirinha do outro, uma planta, nem nada. Estava representando, por exemplo, uma guerra. Então, não tinha lá um campo minado, armas, nem nada. sim, no ambiente. Claro, as roupas, eles se vestiram de acordo com o acontecimento. Então, se estava representando uma guerra, eles iam se vestir de acordo com a guerra. Se estavam representando uma, sei lá, um jogo de futebol. Mentira como existia futebol naquela época. Mas, eles estariam vestidos justamente daquela forma para poder representar o que eles estavam encenando. Beleza? E eram sempre homens. Mulheres não participavam. Os teatros atuais são construções semelhantes aos antigos teatros gregos. Hoje, muitos teatros são construções fechadas. A gente conhece, se a gente for ver, os teatros que tem aqui em Aracaju mesmo, eles todos são teatros fechados. Você entra no teatro, você paga para entrar? Claro. Você entra no teatro, tem lá a cobertura, tem um palco, tem os cenários, tem tudo direitinho, bonitinho. Com palco e plateia de frente um para o outro. O palco um pouco mais elevado, pelo menos para aquela parte da arquibancada da plateia inicial. O restante da plateia vai conforme era antigamente, realmente vai subindo assim para poder facilitar a visibilidade de quem está sentado nas cadeiras que estão um pouco mais para trás. então, plateia de frente para o outro, concessos numerados. Já os teatros de arena são semelhantes ao da Grécia Antiga. Palco aberto, central, rodeado por arquibancadas. E aí, esses teatros de arena é interessante que, assim como a gente vê aí na própria página 114, qual era o formato dele? Você vai ter a parte central ali e do lado é como se fosse um estádio de futebol. Pronto, é como se fosse estádio de futebol. O gramado, o campo ali é onde há a encenação e a arquibancada toda em volta. Só que, geralmente, esses anfiteatros, principalmente, eles não eram, você não tinha como rodear todo o palco. Até mesmo porque isso acabaria dificultando até a visibilidade, ou então para que os espectadores conseguissem ouvir. Afinal de contas, várias vezes, o cara ia acabar, o ator ia acabar ficando de costas para o pessoal que está na parte de trás da arquibancada. Então, geralmente, eram feitos de anfiteatros porque você tinha ali aquela parte central que era o palco e você tinha das partes laterais até fechar a frente. Então, a arquibancada era como se fosse uma meia-lua. A gente chama de meia-lua. É o anfiteatro ou os teatros de arena. Cite três elementos culturais que eram compartilhados pelos antigos gregos mesmo vivendo em lugares diferentes. Idioma, crença, costumes, escrita, vestuário, lazer, tudo isso independente de onde se viviam os antigos gregos eram questões que todos ou boa parte deles dividiam entre si. Idioma, crença, costume, escrita, vestuário, lazer. Sexta questão, quais modalidades das Olimpíadas Antiguidade você considera mais semelhante aos esportes atuais? Tem diversas modalidades ainda, mas principalmente, instalar a coluna idade vem chegando, né gente? Mas principalmente as corridas. Ah, maratona. Pronto, maratona foi das primeiras. E aí a gente tem lá, voltando só um pouquinho lá nas páginas iniciais, que tem o estádio, que era a corrida de 192 metros. Corrida equestre, a gente pode comparar com o hipismo. Pugilato, luta, que tem a luta greco-romana, tem outro tipo de luta também. Oplitódromos, que ainda existem mais dessa forma, né? Corrida que atleta usava elmo, escudo, caneleira, ou a corrida de quadrigas. Outro, o pentátulo. existe o pentátulo moderno e existem essas modalidades também individuais, que é o lançamento de dardo, lançamento de disco, salto em distância, corrida. Aqui tinha a luta também, coisa que o pentátulo moderno, ele não se utiliza da luta, né? Sétima questão. Na mitologia grega, os ancestrais dos deuses e dos seres humanos eram chamados de titãs. E aí tem um textinho, que eu não vou ler, tá? Mas vocês já leram, inclusive, porque todos vocês responderam já que eu sei. E diz assim, nesse mito grego, que sentimentos os titãs e os deuses manifestam? E a resposta é simples, traição, medo e vingança. E oitava questão, para a gente fechar, finalizar aqui, diz o seguinte, desde os tempos mais remotos, as sociedades humanas demonstram curiosidade para compreender suas emoções e os fenômenos da natureza. Assim, desenvolvendo as histórias que transmitidas oralmente de uma geração a outra, fornecendo as explicações para o que era difícil de explicar, formando a cultura de cada povo. Uma das bases que constitui a cultura de um povo é a sua mitologia. Os mitos ou lendas são histórias fabulosas, mas geralmente guardam um fundo de verdade. Com os antigos gregos não foi diferente, eles desenvolveram uma das mais ricas mitologias de todos os tempos. Mitologia grega é famosíssima, né? E aí tem duas questões. Como os antigos gregos acreditavam que seus deuses se comportavam, eles acreditavam que os deuses tinham comportamento e sentimentos humanos, qualidades e defeitos. Normal. os deuses acabavam sendo humanizados, né? Para se aproximar o máximo possível, ainda que sendo seres fantásticos, eles poderem reproduzir sentimentos e comportamentos humanos. Não é à toa que a questão anterior mesmo fala sobre a traição, o medo dê a vingança, né? E a letra B explica porque em geral os mitos são criados para explicar fenômenos de difícil compreensão. Os fenômenos de difícil explicação relacionados à natureza ou comportamento humano originam os mitos, explicações fantásticas da cultura e da memória coletiva de um povo. Enfim, essas respostas elas vão estar todas dessa forma. É porque é tudo retirado daqui do próprio livro do professor, né? Então, aí, para não me estender muito também, para essa aula não ficar gigante e vocês não cansarem de ficar olhando para a minha cara, é isso. A gente finaliza por aqui. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau. Só isso.